Bom dia, 23 de agosto de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio, Deus, um delírio, livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o 51º vídeo, 51 vídeos até agora. Estamos analisando este livro aqui por completo. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está na capa, na contracapa, e agora estamos no livro. Vamos agora à página 23, página 23. Nos vídeos anteriores, cinco vídeos, analisamos as críticas negativas que o Richard Dawkins recebeu relativas a este livro aqui. A partir da página 12, a página 22, 11 páginas, com oito críticas negativas. Já analisamos. Na página 22, a última. E agora vamos para a página 23. Vamos lá. Muito bem. Vamos aí, à esquerda, Richard Dawkins. O texto que está aí, aqui no quadro, é a reprodução do que está na página 23. Meu livro é edição de 2008, página 23. Então, o Richard diz assim. Quando era criança, minha mulher odiava a escola em que estudava e sonhava poder sair de lá. Tempos depois, quando tinha seus vinte e poucos anos, ela, minha esposa, revelou sua infelicidade para os pais. E a mãe ficou horrorizada. E a mãe disse. Mas, querida, por que você não nos contou? A resposta de Lala, que é o nome da segunda esposa de Richard Dawkins. A resposta de Lala é minha leitura do dia. E ela respondeu assim para a mãe dela. Mas eu não sabia que podia. Muito bem. Aí, gente, é o primeiro trecho do texto de Richard Dawkins. E vem depois o segundo parágrafo, o segundo texto. Então, vamos analisar esse primeiro texto aí, para que você entenda. Muito bem. O livro de Richard Dawkins foi escrito em 2006. Então, em 2006, ele estava casado com a Lala Ward. Lala Ward. Veja à direita aí. Lala Ward foi a segunda esposa do Richard Dawkins. E ele estava casado com ela, vivendo com ela, quando publicou o livro em 2006. Certinho, gente? Isso. Então, veja. O Richard Dawkins teve duas esposas. A primeira, a cientista Marian Stamp. Marian Stamp. A primeira esposa dele. Eles se casaram em 1967. E se divorciaram em 1984. Então, ele viveu com a primeira esposa, viveu 17 anos. Em 1992, ele se casa com a atriz Lala Ward, a segunda esposa. Veja aí no quadro. E eles se casaram em 1992. E houve o divórcio em 2016. Então, eles viveram juntos durante 24 anos. E houve depois o divórcio em 2016. Então, veja aí. A primeira esposa de Richard Dawkins, Marian Stamp. E a segunda esposa, a Lala Ward. Muito bem. Então, vamos lá ao texto. Veja bem. O Richard Dawkins traz um fato aí que aconteceu com a esposa dele na época, Lala Ward. Ela disse ao Dawkins que, quando ela era criança, ela estudava em uma escola. E ela não gostava dessa escola. Ela odiava a escola. Só que ela não contava isso, não contou isso para os pais. Porque ela não sabia que podia fazer essa comunicação. Ela não sabia, ela criança, não sabia que, contando aos pais, eles iriam colocá-la em outro colégio. Ela não sabia disso. Então, ela aguentou aí esse sofrimento quando criança. E aí, já numa fase adulta, ela com vinte e poucos anos de idade, ela disse à mãe, disse à mãe que a escolinha em que ela estudava, quando criança, era uma escola horrível. Ela odiava a escola. Aí ela disse isso à mãe, já na fase adulta. Aí a mãe disse, né, mas querida, por que não nos contou? Por que você não falou isso para a gente na época? Aí ela disse, mãe, eu não sabia que podia, ou seja, eu não sabia que podia falar isso. Eu não sabia, mãe, que falando isso, a senhora ia me colocar em outra escola, ia me tirar daquela escola. Eu não sabia, mãe. É isso aí, gente, o texto. Aí o Richard Dawkins aproveitou esse texto aí e trouxe para a religião, para aquelas pessoas que estão infelizes com sua religião. Entendeu? Ele trouxe, então, esse fato ocorrido com a esposa dele e encaixou aí naquelas pessoas religiosas que estão na religião, em muitos casos, por causa dos pais. São pessoas religiosas, pessoas infelizes, mas não revelam sua infelicidade para não magoarem os pais. Entendeu? É a mesma coisa da esposa dele aí. Então ele pegou esse fato ocorrido com a esposa dele e trouxe para o campo religioso. E ele foi muito feliz aí fazendo a comparação. Então vamos agora ler o segundo texto aí, à esquerda. Vamos lá. O segundo aí. O Richard Dawkins repete o que a esposa dele falou para a mãe. Eu não sabia que podia. Eu não sabia que podia. E aí recomeça o Richard Dawkins escrevendo. Suspeito quer dizer, tenho certeza, tenho certeza que há muita gente por aí que foi criada dentro de uma religião ou outra religião e ou está infeliz com ela, ou não acredita nela, ou está preocupado com tudo de mal que tem sido feito em seu nome. Pessoas que sentem pessoas que sentem um vago desejo de abandonar a religião de seus pais e que gostariam de poder fazê-lo, mas simplesmente não percebem que deixar a religião é uma opção. Se, veja lá em cima agora à direita, se você for uma delas, este livro é para você. Sua intenção, ou seja, a intenção deste livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio, a intenção dele, sua intenção, é conscientizar. Conscientizar para o fato de que ser ateu é uma aspiração realista e uma aspiração corajosa e esplêndida. É possível ser um ateu feliz, equilibrado, ético e intelectualmente realizado. É o que escreve o Richard Dawkins. Então, você entendeu, não é? Ele trouxe, no primeiro texto, no primeiro parágrafo, ele trouxe um fato que aconteceu com a esposa dele na época, Lala Ward. Ela odiava a escola, ela era uma criança, ela odiava a escola, não gostava da escola, mas segurou isso para si, porque pensou que, revelando para os pais, eles iriam ficar tristes com ela, porque não gostava da escola. Então, ela preferiu se calar. Ela não sabia que podia falar para os pais, ela não sabia disso. E aí, o Dawkins traz para o lado religioso. Muitos religiosos, muitos religiosos, no fundo, estão infelizes com sua religião também, como a esposa dele estava infeliz na escola. Então, muitos religiosos estão infelizes com sua religião, estão incrédulos, não acreditam mais em sua religião, têm o desejo de abandonar sua religião e estão muito preocupadas com os males causados pelas doutrinas de sua religião. Então, existem pessoas religiosas nessa situação, entendeu? Só que elas não tornam público tudo isso aí. Elas se mantêm na religião, nas igrejas, para não magoarem seus pais. Entendeu, gente? É isso aí. Então, veja, vamos aqui agora para a direita. O Dawkins aí, à direita. Dawkins aplicando aí esse fato que aconteceu com a esposa dele, que não gostava da escola, mas não disse para os pais, para não magoar os pais. A mesma coisa, pessoas religiosas em várias religiões não acreditam mais nessa religião que receberam dos pais, mas ficam caladas para não magoarem os pais. A mesma coisa acontecida com a esposa do Richard Dawkins, quando era criança, em relação à escola. Entendeu, gente? É isso aí. Então, veja, pessoas religiosas, eu conheço muitas aqui. Pessoas infelizes com sua religião, incrédulas, não acreditam mais nas doutrinas de sua religião. Pessoas que desejam abandonar, mas não fazem nada, porque, primeiramente, têm medo de magoar os pais. Entendeu? Essas pessoas não abandonam a religião para não magoarem os pais. E isso aí não é uma coisa sadia, diz aí o Dawkins. E ele tem razão. Dawkins diz, vocês podem, vocês podem sair da religião. Entendeu? E não ficar na religião apenas para não magoarem os pais. Isso não é viver. Nós somos livres. A nossa liberdade, a nossa liberdade, ela é maravilhosa. Nós somos livres até aquele ponto em que não tiramos o direito dos outros. Então, quando uma pessoa está numa religião, faz parte de uma igreja, e a pessoa não vê mais sentido naquilo, entendeu? Então, o certo que é, é a pessoa agir com sinceridade consigo própria. Dizer aos pais que, pai, mãe, não dá mais para continuar nessa religião de vocês aí, essa religião que vocês passaram para mim desde o berço. Não dá, pai. Não dá, mãe. Meu cérebro não aceita isso. Entendeu? Isso é o certo. É o que você deve fazer. E é o que diz o Richard Dawkins aí, ó. É o que diz o Richard Dawkins. Que essas pessoas devem entender que deixar a religião é uma opção delas. Entendeu? Então, ele diz que o livro dele, Deus, um delírio, foi feito com essa intenção, para retirar pessoas da ilusão religiosa. Entendeu? É o que ele diz aí. Que este livro, que o livro dele foi feito para isso. A intenção do livro dele é conscientizar, conscientizar pessoas religiosas para o fato de que ser ateu é uma aspiração realista. Ele diz que é possível ser um ateu feliz, equilibrado, ético e intelectualmente realizado. Ele tem razão. Então, esse aí é o teor do texto primeiro, que está na página 23 do livro, da oitava edição. Entendeu? E isso é uma verdade, gente. Aqui no Brasil, aqui a religião predominante é o cristianismo. Eu conheço aqui várias famílias cristãs infelizes, justamente por causa da religião. Eu conheço aqui uma família bem próxima de mim, muito próxima. Você tem um casal ali, o pai e a mãe, e três filhos. Três filhos. Quando as crianças nasceram, os pais já eram da igreja adventista do sétimo dia. Escute aí. Isso aí eu conheço aqui profundamente, aqui em Brasília. Uma família assim. Aí, os pais levavam as criancinhas para a igreja, para os cultos. Entendeu? Levavam as criancinhas. Os pais colocaram o cristianismo na cabeça dessas crianças, dos filhos. Então, as crianças iam à igreja adventista até aí os 18 anos de idade. E depois de 18 anos, ali começaram a fazer vestibular, faculdade. E o que acontece? Hoje, só quem vai para a igreja, apenas o casal. Os três filhos não vão mais. Não vão mais. Os três filhos hoje, bem empregados, os três formados em direito, já casados. E nunca mais, a partir dos 18 anos, não foram mais à igreja. Entendeu? E não vão os três filhos. Porque cresceram, tomaram consciência e não vão mais à igreja. E isso trouxe infelicidade para os pais. Os pais ficaram tristes, porque os filhos não estão mais aí congregando, que eles dizem. Entendeu? Então, os três filhos deixaram a igreja. E os pais ficaram insatisfeitos com isso. Viu aí? Como a religião traz desarmonia familiar. Porque os pais, na verdade, não deviam ficar magoados se um filho abandonou a igreja, sua religião. Não deviam ficar. Deviam respeitar. Mas não. Os pais ficaram magoados aí porque os filhos não foram mais à igreja. Entendeu, gente? E eu vejo aí muitas pessoas infelizes numa família cristã evangélica. E muitas famílias cristãs evangélicas, filhos infelizes. Porque não acreditam mais no cristianismo. E não têm coragem de revelar isso aos pais para não magoá-los. Entendeu? Aí é que está o erro. A pessoa que age assim, ela não é feliz. Porque a gente só é feliz quando a gente revela. Revela aquilo que nós sentimos. Nós gostamos de extravasar. Mas essas pessoas, como elas moram em um lar fanático ou cristão, Elas têm medo aí de desagradarem os pais. Entendeu? Isso é muito comum. Você vê aí, em outros lugares, Quando um filho, em outras religiões, Quando um filho aí, você vê muitos casos Em que um filho ou uma filha Abandonam a religião, Os pais, que são religiosos, Os pais a expulsam de casa. Simplesmente porque a filha não é mais crente. Não acredita mais na divindade dos pais. Entendeu, gente? Então, existem muitas pessoas nessa situação. Aqui no meu canal, já recebi várias vezes Explanação de pessoas que são ateias, Mas não revelam o seu ateísmo Para não desagradarem os pais. Mas são ateias. Isso aí não é uma coisa feliz. A pessoa, eu repito, A pessoa tem liberdade. Vivemos no Brasil Que garante a liberdade de crença. Então, as pessoas têm a liberdade De extravasarem Ou sua fé, ou sua descrença. Isso é sadio para o cérebro humano. Então, a proposta do Richard Dawkins É essa aí. Que essas pessoas religiosas Que estão infelizes com sua religião. Que não vão mais à igreja dos pais. Que não tem mais... Não acreditam mais em sua religião. Que querem abandonar sua religião. Essas pessoas devem agir. Devem ser sinceras com seus pais. Principalmente. Entendeu? É isso aí. E a proposta do Richard Dawkins É essa. Que você pode... Que você pode... Você pode sair da religião Como a esposa dele, quando era criança Podia sair da escola. Só que ela não falou nada para os pais. E você, que está mergulhado numa religião Você tem o direito de falar De explicar a seus pais Que você não acredita mais Nas doutrinas da religião deles. Entendeu? É simples. É isso aí que o Richard Dawkins Diz no início da página 23. Entendeu, gente? Entendeu? É isso aí. E ele diz que ser ateu Que um ateu Uma pessoa pode ser um ateu Uma ateia Feliz Equilibrado Ético E realizado Até no plano intelectual Que é o caso dele. Entendeu? É isso aí que ele quer dizer. Mais um vídeo E muito. Obrigado.